Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais um Leão Aventura, tá ok? Eu vou contar para vocês a história do caso do Bolinho, certo? Preste bem atenção enquanto a prova vai falando sobre a história, tá bom? Olha só, o caso do Bolinho é um texto de Tatiana Belinck e as ilustrações foram feitas por Mitchell e Amashita. Era uma vez um vô e uma avó. Um dia o vô acordou e disse Vá, minha velha, e faça um bolinho gostoso para a gente comer. No começo, o bolinho ficou lá, bem quieto, mas logo cansou de estar parado e começou a rolar. Olha só, ele rola. Rolou da janela para a cadeira, da cadeira para o soalho, do soalho para a porta e foi rolando pela porta fora até cair no quintal. E foi rolando e rolando do quintal para a porteira e da porteira para fora até chegar na estrada. Olha só. E lá se foi o bolinho rolando pela estrada até que encontrou uma lebre. Hum, bolinho, bolinho, eu vou papar você, disse a lebre. Não me pape não, dona lebre, disse o bolinho. Deixa eu cantar uma canção para você? Eu sou um bolinho redondo e fofinho de creme recheado na manteiga assado. Deixaram-me esfriando, mas eu fugi rolando. O vô não me pegou, a vô não me pegou. Nem você, dona lebre, vai me pegar. E saiu rolando antes que a lebre pudesse piscar o molho. Rola que rola até que entrou um lobo. Bolinho, bolinho, eu vou ser de lobo. Não me pape não, seu lobo. Deixa eu cantar uma canção para você. E lá vai ele cantando de novo. Eu sou um bolinho redondo e fofinho de creme recheado na manteiga assado. Deixaram-me esfriando. Mas eu fugi rolando, o vô não me pegou. Nem você, lobo, vai me pegar. E saiu rolando antes que o lobo pudesse piscar o molho. Rola que rola até que encontrou uma raposa. Bolinho, bolinho, para onde vai rolando? Perguntou a raposa. Pela estrada fora, como você está vendo. Bolinho, bolinho, eu tinha uma canção. E o outro, o bolinho, o fofinho, o creme recheado na manteiga assado. Deixaram-me fugir. O volo, o volo não me pegou, a vô não me pegou, a vô não me pegou. O lobo não me pegou. Nem você, dona raposa, vai me pegar. E a raposa, não. Que belas, não, bolinho, pessoal, bebido. Não escuro bem. Bolinho, pula no meu focinho. Fico mais pertinho. Tinha um pedido com você direitinho. O bolinho pulou no focinho da raposa. E a raposa, nhoque, papou o bolinho. A hora chegou ao fim. Vocês gostaram da história? Espero que vocês tenham gostado da nossa jornada. E aí Vamos lá.